Pessoal, então agora nós vamos começar nossas palestras da Saúde da Mulher, Menopausa e Seus Tratamentos Farmacológicos com a professora Carmen Freitas Santos, doutorando em Ciências Biológicas e Bioquímicas Tóxicas da URB. É isso, prof? O FSM? Então tá. Então, com vocês, prof, prestem atenção. Perguntas não vai ter. Então, prestem bastante atenção. Tão batalha toda. Prazer por dentro de vocês aqui um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico entre essa condição chamada, então, menopausa. Então, anteriormente estávamos aqui alegres, cantando com a própria Carice, que é uma condição, uma atividade física extremamente importante nessa condição biológica. Então, vamos falar que a menopausa é uma condição biológica e uma condição de envelhecimento. O corpo, por um processo biológico, em algum momento na vida da mulher, passaremos por essa condição, então, chamada menopausa. O que é menopausa? O que é, então, a condição do climatério? Você sabe qual é a diferença quando falamos em menopausa ou quando falamos em climatério? O que é o climatério? Então, na verdade, a gente tem desde o nosso momento inicial do nascimento, passamos por uma fase de insuficiência ovariana, até chegarmos, então, no menarca, primeira menstruação. Depois do menarca, na primeira menstruação, nós vamos tendo um ciclo reprodutivo que vai chegando ao fim. À medida que esse ciclo reprodutivo vai chegando ao fim, nós vamos tendo uma redução na produção de certos hormônios que o nosso ovário produz. Então, à medida que esses hormônios, eles estão declinando a produção dos níveis hormonais, nós estamos entrando no período chamado climatério, onde acontece com a mulher tendo menstruações espaçadas, tem a menstruação em um mês, o outro mês já não tem. Chegando, então, até o marco que a gente chama menopausa. A menopausa, ela vai ser caracterizada, então, por aquela condição de ausência de menstruação por 12 meses consecutivos. Então, no período de um ano, quando a mulher não menstruou mais, ela já entrou no marco do climatério, que a gente chama, então, de menopausa. A menopausa, ela mais ou menos ocorre no período dos 49 anos, 50 anos. Para algumas, a menopausa de uma forma precoce e, para algumas, a condição da menopausa, então, tardia. Então, por que falar da condição da menopausa, se ela chega em turno dos 49 anos, 50 anos? Antigamente, muitos anos atrás, a expectativa de vida não era muito baixa. Hoje, nós já temos uma expectativa de vida mais alta. Então, a perspectiva que a gente tem lá para 2050, a expectativa de vida das mulheres é mais de 85 anos. E como vamos conviver com a menopausa, com tantos sintomas que a menopausa tem? Vamos prejudicar a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia, o nosso bem-estar, a nossa alegria pelos sintomas da menopausa? Não. Temos tratamento hoje em dia. Um tratamento que vai ser especializado para cada tipo, específico para cada tipo de mulher, cada condição fisiológica, biológica da mulher. Então, a menopausa, na verdade, ela leva a uma baixa produção. O clima deve a gente ter uma baixa redução dos níveis de estradiol e de progesterona, porque o nosso ovário vai deixando de exercer uma função. E o que acontece, então, quando mais esses níveis de estradiol, de progesterona, de testosterona? Continuamos ainda com hormônios produzidos pela nossa hipótese, localizada na região cerebral, da produção dos hormônios FSH e RH. Por isso que acabamos tendo alguns sintomas característicos, então, da menopausa, característicos do clima técnico. O que a gente tem de clássico como sintoma da menopausa? O que as mulheres se queixam? A questão dos saborões, ou então, como a gente chama também, tecnicamente, como os fogachos. Mais, sudorese noturna e mais, alterações do sono, transtornos de humor, sintomas de presídio, problemas relacionados com o libido, com a sexualidade feminina, alterações sexuais nessa parte fiscal do que matéria. Então, são diversos os sintomas que podem acarretar um desconforto na vida da mulher. Então, significa que todas as mulheres vão sentir os mesmos sintomas, na mesma intensidade. Isso vai variar de mulher para mulher, principalmente a função dos níveis hormonais, principalmente DFSH e RH, que ainda continuam sendo produzidos. E o que a menopausa pode desencadear de riscos? Temos também a questão das complicações uroginitais. A mulher, na menopausa, ela tem mais chance de infecções urinárias de repetição, seguidas de infecções urinárias. A mulher relata, tem questão de ardência na região, então, vaginal. Tem a questão também da incontinência urinária. São diversas as condições de estudo, os números digitais que a mulher pode sofrer, tem corrente das alterações hormonais que começam em matéria e tem, então, o marco de uma chegada, então, da menopausa. Quais são os outros riscos relacionados à menopausa? A questão de perda de massa óssea, a osteopenia, a osteoporose, onde ocorre uma retirada de cálcio de dentro dos nossos ossos, deixando essa estrutura óssea enfraquecida, favorecendo, então, deixando mais vulnerável a mulher a condições de fratura. E até o processo de recuperação é um processo mais bom. Também, a osteoporose vai levar a condição também de alteração de postura, por enfraquecimento dessa estrutura óssea. Também temos como risco da menopausa, risco dessas alterações hormonais, o risco de doença cardiovascular. Porque, com a queda dos hormônios, principalmente do estradiol, acabamos tendo um acúmulo de gordura na parede dos nossos vasos, podendo levar a uma condição de aterossiterose, que vai poder levar a uma condição, então, do infarto, da ingina, dentre outras, até a operação do próprio AVC, acidente vascular, cerebral. Então, a menopausa, ela acaba levando a diversas consequências, a diversos incômodos, desconfortos para a mulher e alguns riscos. E devemos tratar? Em que condição a menopausa, os sintomas do climatério da menopausa, eles devem ser tratados? O mesmo tratamento que é aplicado para a minha amiga pode ser aplicado a mim? Não. Então, principalmente se tratando dessa condição de menopausa, cada tratamento vai ser específico para aquela condição da mulher. Hoje, nós temos um plano de atenção à saúde da mulher, onde tem as sequências, opções de tratamento. Dentre as primeiras opções de tratamento para a mulher que entra no climatério, antes dela chegar ao quadro da menopausa, ela pode utilizar medicamentos à base de plantas, que são, então, os fitoterápicos. Então, no primeiro momento, na primeira escolha de tratamento medicamentoso, temos as opções dos medicamentos fitoterápicos. O que esses medicamentos, eles trazem de benefício para a mulher na condição, então, do climatério da menopausa? Aliviar esses sintomas. Qual é o sintoma que está mais exacerbado, mais evidente naquela mulher? A mulher não está tendo a questão dos calorões, mas ela tem alterações dos níveis de vírus, colesterol, colesterol total, colesterol L, triglicerídeos elevados. O que tratar é aquilo. A mulher está com sintomas de irritabilidade, alteração de humor. Vamos tratar aquela condição. Tudo para a melhoria da qualidade de vida da mulher. Então, temos diversos medicamentos fitoterápicos, como, por exemplo, o extrato aqui de... Enfim, é o SOIPLEME, que é utilizado para controlar os níveis de vírus. Temos outro que controla os sintomas do climatério, como a questão da sudorese, como a questão dos calorões, pode ser utilizado para combater esses sintomas. Temos outros já específicos para a questão de fogajos para melhorar a mucosa do polo uterino, porque o tecido epiterial do polo uterino pode sofrer um processo de atrofia para uma redução dos níveis de hormônio. A mulher fica vulnerável a infecções genitais também. Valeriana, Melissa, são todos exemplos de alguns fitoterápicos utilizados para algumas das condições relacionadas ao climatério. Mas, cada um, por mais que sejam medicamentos à base de plantas, esses medicamentos, eles também têm contraindicações. Então, também, não é porque é uma planta que a minha amiga usa que eu também vou utilizar. Então, os fitoterápicos têm menos efeitos adversos, mas eles têm contraindicações sim. Então, não estamos indicando nenhum tipo de medicamento para que seja utilizado. Simplesmente, estamos dispondo quais são os tipos de tratamento para os sintomas do climatério e da rinopausa. Além disso, todos esses medicamentos aqui, eles estão presentes na lista da RENAME, que é a relação nacional de medicamentos essenciais que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Então, eles estão disponíveis e eles são indicados para essas condições. Mas, às vezes, esse tipo de tratamento à base de plantas, medicamentos à base de fitoterápicos, apenas como um pariativo para os efeitos, então, do climatério, não surte um efeito satisfatório. Por exemplo, a mulher pode estar com alguma condição de alteração de humor, levando a um quadro depressivo leve até depressivo moderado, e com o tratamento de uma planta, não foi o suficiente para reverter aquela condição. Então, se tem outras opções também, que a gente chama de opções farmacológicas não hormonais. Então, ainda tem uma segunda opção, após o tratamento, então, com o fitoterápico, temos uma opção de tratamento farmacológico não hormonal, onde podem ser indicados para a mulher a condição do antidepressivo, do anti-hiperpressivo, que vai controlar, ajudar a controlar a ansiedade e essa variação também de humor que a mulher com a hematéria pode sofrer. E temos também como opção a abordagem farmacológica hormonal. É o indicado fazer a terapia de reposição hormonal, não é indicado. Em que condições que pode ser utilizado esse recurso farmacológico para combater os sintomas da menopausa do climatério. Todas as mulheres que se enquadrarem na condição de climatério, na condição já da menopausa instaurada, vai poder utilizar a terapia hormonal? Quais são os riscos da terapia hormonal? Qual é o risco que tem relacionado sobre a terapia hormonal? Utilizar os hormônios que o meu corpo jovem está me produzindo. O risco, aumenta o risco cardiovascular. Pode aumentar o risco ao desenvolvimento de neoplasias. Toda mulher que fizer esse tratamento hormonal vai desenvolver uma doença cardiovascular? Vai desenvolver uma neoplasia? Não, ela aumenta a probabilidade. Se for preciso, para melhorar a qualidade de vida da paciente, o médico vai indicar sim o uso de terapia, de reposição hormonal, mas com um acompanhamento. Uma equipe multiprofissional que esteja lá acompanhando, orientando essa paciente ao melhor tratamento para ela, a melhor dosagem, quanto que é a par, quanto que não suspende, que tipo de avaliações clínicas e laboratoriais essa paciente precisa fazer durante o tratamento de reposição hormonal. Então, qualquer paciente que vá fazer um tratamento farmacológico à base de hormônios para a condição, então, do clima débil, da retopausa, precisa de uma avaliação clínica. É uma avaliação clínica individualizada, toda a condição de exames que vão ser realizados para avaliar se é ou não indicado esse tratamento. A maioria das avaliações, elas ocorrem por condições clínicas, avaliação clínica do médico, e muitas vezes são solicitados alguns tipos de exames laboratoriais antes de iniciar essa terapia hormonal. Como já falamos anteriormente, como trabalharam nisso. Essa mulher, ela tem histórico de problema, de doença cardiovascular. Essa mulher tem histórico de câncer de mama na família, tem histórico de câncer uterino na família. São condições que vai fazer com que o médico pense se possa, ou não pode, ou não pode, indicar esse tipo de tratamento. Toda mulher que fizer uma abordagem patológica hormonal precisa fazer um acompanhamento, uma atenção básica. Um acompanhamento que vai ser realizado por uma equipe multiprofissional, por vários profissionais da área da saúde, acompanhando a eficácia desse tratamento. A dosagem de hormônio indicada vai ser a mínima para minimizar os sintomas da paciente. E tem-se um tempo máximo indicado para se fazer uma terapia a base de estrogênios. No máximo, cinco anos, ou avaliando a condição clínica do paciente. Depois, há uma descontinuação do uso desse hormônio, faz uma avaliação clínica, e, se necessário, o médico vai indicar novamente uma reposição hormonal. Dentro dessa terapia de reposição hormonal, há condições que é contraindicado. Absolutamente contraindicado fazer a terapia de reposição hormonal. Em pacientes que já tenham alguma condição neoplásica, já tem uma consultância, não pode fazer essa terapia de reposição hormonal. Tem um comprometimento hepático grave. Tem algum tipo de sangramento, ou tem alguma prevenção à formação de trono. Então, essas são algumas condições que o tratamento hormonal não é indicado. Fica com aqueles outros tratamentos, a base de um fitoterápico, a base de um tratamento farmacológico antidepressivo, mas não o hormonal. Há condições relativas também da contraindicação da terapia de reposição hormonal. Por exemplo, mulheres que tenham hipertensão arterial descontrolada, não podem fazer a terapia de reposição hormonal. Assim como diabetes médicos também, de uma forma descompensada, não é indicado. Então, como há opções de tratamento para menopausa, para melhoria da qualidade de vida dessa paciente, temos diversas opções, incluindo os medicamentos, que é a condição do fitoterápico, uma condição de um antidepressivo, e como última opção, essa terapia de reposição hormonal. Mas, além disso, outras condições também, como estilo de vida, favorecem a melhoria da qualidade de vida da paciente com menopausa. A dança com a professora Carlyse é uma atividade física, é uma atividade que produz um bem-estar, assim como o cuidado com a alimentação, também é importante. Então, finaliza minha fala, que meu tempo acho que já está esgotando, com aquela frase que diz que o clima térreo deve ser um tempo de redescoberta, de reinventar a vida e de, sobretudo, ser feliz. Então, o tratamento vem para melhorar a qualidade de vida da mulher, dar um bem-estar à mulher e que ela possa curtir os prazeres da vida com alegria, com um bem-estar. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a coordenação do curso de farmácia na URI. Se tiverem alguma dúvida, podem ligar ou enviar um contato de e-mail, que estaremos abertos a discussões e desistam a respeito de todas as dúvidas. Muito obrigada.